E me encerra Bulan yang engkau janjikan Bintang pernah kau tarah Yang ada hanya celaka Karena hati kau sakiti Kurang apakah yang aku ingin Baik sudah, cantik juga sudah Di matamu musim hujan kepanasan Musim panas kau jarang Pantaslah saja diriku Selalu dalam kerisahan Musim panas Kau janji janji Kau tawar tawar Kau janjikan kau tawarkan Kau janji janji 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 Biarlah Biarlah Ke diriku Sendiri Sendiri Saja Sendiri Saja Musim hujan kepanasan Musim panas kanjana Pantaslah saja diriku Selalu dalam keresahan Selalu dalam keresahan Selalu dalam keresahan Selalu dalam keresahan Kau janji-janji Kau tawar-tawar Kau janjikan kau tawarkan cinta Gini-gini saja Masihim panas Tinta siapa Tinta siapa Tinta siapa Kau cinta milik orang lain Ya percuma saja Biarlah diriku sendiri Sendiri saja Musim panas kanjana Musim panas kanjana Pantaslah saja diriku Selalu dalam keresahan Tengah Yara, yara, yara Yara, yara Yara, yara Seja tulos, ditinggal terus. Bintang Fortuna. 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 Mãe a gente nosem, tám durando, sonho de mim Doa a panem, dipetem, o lio Ango-mo-mo, dalu keparan Sonia-ni, sonho-do-ruti E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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 Mólyos Trisno Kuraba Kalilang Semacen Atau paranku Setioku Karoko We Aku Orang ilang Aku orang Takal tak perjuangkan Mikir masa depan Karoko le modal Hingga sesorapi Duduk di pelaminanmu Kau kustimu jabai Aku kowe beti sici Bakal uri bebraian Ojo weti ke langan Aku nengsandengmu Nengsandeng uri mu Mergoyomong kowe singgawe Semangatiku Kowe seprenne suwene Aku lumho ninggal kowe Atau paranku Atau paranku Yang mau tinggok kowe Aku Aku Lila doa Atau wong kumo Demunik kowe Penso payo Tetep mulyo Trisno Aku Raba galilang Senatjen Atau paranku Setiaku Karoko We Tekan matiku Mergoyomong so Aku pisau Atau paranku Koro so Kodaan tak Konaneng Aku Orangi Bosa ikide Surepeng Susah Seneng Tilakoni Ona kowe Aku Wanit Nga Biura Tuku Matur suwong We Skuat lemnampo aku Sampon percaya Karo janji-janjiku Bakal tak Joko Tekaneng Tatiku Tangguku Awak Muku Duit Tarkah diriku Besaprende Suwene Aku Ngo Ngal kowe Atau paranku Dupu E Aku Lilo Atau Maha Atau Muku Demi We Penso payo Tetep o 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